Aplausos 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 Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Ação De tudo Deus Meu A Meu Farol O farol Que eu Preciso Como eu Eu preciso te sentir Todo dia E olhar Pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Eu preciso Deus a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Lá 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 Vence Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Tudo Razão De tudo Deus Meu Ah Meu Farol O farol Que eu Preciso Eu Eu Preciso Te sentir Todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Senhor tu és a minha alegria Eu preciso Pai Pai Deus a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Pai Eu preciso Deus a minha vida Fica comigo Conlo a sua casa Mora em mim Deixa sempre de ser O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Dessa minha vida Dessa dor e dor Só a sua casa Ora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Sejam cheios de espíritos, Senhor Aleluia! Aleluia, talerda! Aleluia!